Saudações Spartans, aqui quem fala é o Mestre-Chefe e sejam todos muito bem-vindos a Central Hello Brasil, seu portal de notícias de Halo. E pessoal, estamos aqui hoje com mais um vídeo para a gente tratar de todas as novidades que nós tivemos anunciadas de Halo Infinite no último Inside Infinite do mês de fevereiro. Eu fiz uma live para estar comentando as principais novidades ali no momento, então se você quiser ver as primeiras reações, o vídeo vai estar aí no card ou na descrição, enfim, está aí no canal, só você procurar. Mas hoje é um vídeo para a gente estar trazendo de forma resumida e com detalhes todos os principais pontos que eu cheguei a abordar na live ali e algumas coisas extras também bem interessantes. Então, sem muita enrolação, o link para a matéria vai estar aí na descrição caso você queira lê-lo na íntegra, ler por completo, mas aqui no vídeo a gente vai estar pegando as principais informações, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos começar, eu já estou com a minha colinha aqui no celular para a gente estar vendo os principais pontos, né? Então, no caso, é nos dito nesse Inside Infinite, mais uma vez aquele tema que foi sempre trazido nos últimos dois anos, o reboot espiritual, o retorno da franquia Halo às suas origens, principalmente no caso Halo Combat Evolved. E é bem interessante a forma como eles descrevem isso na matéria, né? Eles falam que eles buscam, ao mesmo tempo, respeitar o legado, respeitar o legado que a franquia Halo deixou, principalmente nos primeiros jogos, eles falam também a questão da simplicidade, né? A gente sabe que Halo Combat Evolved, principalmente na questão das estruturas, Forerunners, em toda a instalação Halo, no caso, ele é um jogo bem simples. Claro que isso se deve muito ao fato do hardware, naquela época, não permitir estruturas muito complexas, mas isso foi uma coisa que se manteve, né? Até mesmo o Halo 3, que já tinha um hardware mais poderoso para poder rodar os games, né? E mesmo assim, ele manteve aquela estética mais simplista, né? Das coisas. Quando a gente chega em Halo 4 e Halo 5, você já tem aquela estética, né? Principalmente a questão Forerunner, aquela estética mais detalhada, né? Com vários pontos ali, várias peças e tal. E eles buscam em Halo Info, né? Retornar às origens. Então essa questão de respeitar o legado e, ao mesmo tempo, a simplicidade que você tem, principalmente em Halo Combat Evolved, é algo que é muito tratado nesse post aí, né? E aí eles mostram essa primeira imagem maravilhosa dos marines, né? Com o Master Chief ali e um War Hog também. A gente vê na imagem, né? Bem ao fundo mesmo, nós podemos ver uma estrutura que se assemelha, né? À estrutura que a gente tem em Halo 2, principalmente. Se eu não me engano, essa aqui pode ser a biblioteca. Posso estar enganado, vou estar deixando em alguma mensagem escrita aí. A gente tem também ao fundo, né? O que parece ser uma nave, pode ser uma nave, mas tem pessoas que estão apontando que talvez possa ser apenas uma estrutura do anel, né? Que está danificada. Ao fundo, a gente consegue ver, né? Ali alguns... Tem um brute, parece, né? Ser um brute ali, um pélicam abatido. A gente tem também nessa visão aqui dos marines. E o interessante é que os marines estão com uma pistola diferente, né? Não parece muito ser a sidekick. A gente não tem como ter mais detalhes, né? Até porque aí quando a gente aproxima demais a imagem não fica numa qualidade muito boa. Então a gente não tem como dizer com certeza se é ou não é a Magnum, mas parece ser uma pistola bem diferente. Desculpa, Magnum não, a sidekick, né? Será que é a Magnum? Não sabemos, não sabemos. Lembrando que todas as imagens que vocês verão aqui nesse vídeo foram tiradas do PC e todas elas estão com o disclaimer, né? Work in progress. Ou seja, se você está achando isso bonito, vai ficar ainda mais bonito na versão final. E um detalhe só que eu queria falar, né? Quanto faz diferença seis meses no desenvolvimento de um jogo? O quanto faz diferença? Olha, lembrem, peguem aí rapidinho alguns trechos do trailer do ano passado, da gameplay do ano passado e compara com essas imagens que nós estamos tendo agora, cara. É uma diferença muito grande e vai ficar ainda melhor. Estou muito ansioso para isso. E aí a gente vai continuando ali a postagem, né? Eles comentam que eles buscaram muitas inspirações na vida natural real, né? Principalmente ali da parte do noroeste do Pacífico, ali na parte do noroeste dos Estados Unidos. Eles buscaram, né? Mesclar bastante o que nós temos, né? O que nós conhecemos de vida natural do mundo real, paisagens, vales, montanhas, né? Todo e qualquer tipo de terreno. E também mesclar isso com a criatividade dos artistas, né? Então eles comentam que a criação desse mundo, da ambientação de Zeta Halo, tem essa mescla, né? De você pegar elementos do mundo real, florestas, montanhas, vales, riachos, cachoeiras. Ter todas essas coisas do mundo real integradas ao jogo e mescladas com a direção artística, né? Com a criatividade dos diretores de arte, de toda a equipe que mexe, né? Que trabalha com isso. Para poder fazer com que Halo seja essa experiência que, ao mesmo tempo, é algo, de certa forma, familiar. Porque você já viu certos padrões, né? Na paisagem que nós temos. Ainda assim, tem toda a direção artística trabalhando ali para poder criar paisagens exuberantes e incríveis. Isso é muito bacana. É muito bom. Inclusive, eu recomendo vocês darem uma lida maior nesse trecho. Porque, realmente, o que eles comentam aqui é bem interessante. Aí, eles mostram, né? Uma arte conceitual. Pode ser ali do... Para quem não lembra, né? No final da gameplay do ano passado, o Master Chief, ele entra, né? Dentro de uma bateria antiaérea e ele utiliza uma mesa holográfica, né? E parece ser a mesma mesa. Não estou dizendo que é na mesma bateria antiaérea, mas a mesa, né? Tem o mesmo detalhe ali, de ter os hologramas em vermelho e tudo mais. Então, talvez, né? A gente estava até teorizando na live que essas mesas poderiam ser pontos de interesse, né? Talvez um startup de missões. Ou até mesmo pontos de fast travel, né? Quem sabe? É uma mesa bem interessante mesmo. E aí, eles vão falando que eles buscaram inspirações em Halo Combat Evolved, em Halo 3. Até mesmo coisas dos jogos mais recentes, como Halo 5. Eles fizeram uma mescla muito boa, mas sempre respeitando o legado e a simplicidade. Eles sempre frisam isso. Isso é muito bacana. Eu fiquei abismado com uma das imagens que já já a gente vai ver e vai comentar um pouquinho mais a fundo. Mas, assim, vocês vão entender quando a gente chegar lá nela. Mas, em todo caso, eles falam, né? Que a gameplay dentro de Halo Infinite é algo completamente novo na franquia. Principalmente por conta de ser um jogo mais aberto, né? Não é um open world, mas sim é um jogo mais aberto, com mais opções de exploração. E eles comentam que a utilização do Grapple Shot, que é o Grappling Hook, que a gente conhece, mudou completamente a forma como eles enxergam o desenvolvimento de um jogo Halo. Então, eles falam que a adição desse e até mesmo de outros gadgets fizeram com que toda a experiência da gameplay fosse completamente diferente de tudo que a gente já viu dentro de um jogo Halo. E isso é muito interessante e eu tô muito ansioso pra ver quais serão as possibilidades de gameplay, né? E não só eu, eles mesmos, né? Os próprios desenvolvedores falam que eles estão muito ansiosos pra ver os vários vídeos e clipes, montagens de coisas insanas que a galera vai poder fazer dentro de Zeta Halo. E isso é, cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. E aí a gente tem também outra arte conceitual de uma fortaleza dos banidos. Isso eu achei bem interessante, né? A gente tem todo um complexo aí. Talvez esse seja um dos locais mais difíceis de você invadir, né? Um Stronghold dos banidos, né? Isso vai ser bem interessante, bem da hora ver. Infelizmente a gente não teve, né? Uma screenshot só, a arte conceitual. Mas vamos esperar aí. Espera um pouquinho aí. E aqui, pessoal, entra a parte que pra mim é a mais importante do artigo. E eu quero que vocês prestem muita atenção, que é a questão do sistema de iluminação de Halo Infinite, principalmente de uma nova feature, nunca antes apresentada na franquia Halo, que é a Time of Day, né? O sistema de iluminação de tempo do dia. Vamos ter dia e noite em Halo Infinite, meu parceiro. Vamos ter esse sistema. E é a primeira vez que a gente vai ter ele implementado na franquia, num jogo principal da franquia Halo. e eles mesmos comentam, né? Eles mesmos falam que esse é, se não, esse é um dos, se não, o item gráfico que foi implementado, né? Mais game changer, vamos dizer assim, né? É o item gráfico que foi colocado nessa end nos últimos anos que trouxe mais desafios, né? O maior salto gráfico, vamos dizer assim. E eles falam, né? E aí vocês estão vendo essa imagem. Cara, quando eu vi essa imagem, eu comecei a ficar maluco. Olhem essa torre Forerunner, né? Esse ponto de controle, vamos dizer assim. A gente sabe que isso aqui tá desde Halo Combat Evolved. E esse design, pra quem não lembra, esse design, ele tava diferente. No trailer da E3 de 2018, da primeira apresentação da Sleep Space Engine, nós vemos uma torre, né, diferente. A gente até pensou, poxa, é uma arte bacana, mesclado entre a arte Forerunner, né, da 343, e a arte Forerunner da Bungie. Só que agora não. Eles mostraram que é uma torre completamente tirada de Halo Combat Evolved. Eu achei muito bacana, muito bacana. Vocês percebem aí os detalhes na estrutura. Uma coisa, né, que foi chamada a atenção algumas horas depois que as imagens saíram, que eu não tinha percebido, vocês veem o detalhe, né, dos musgos, do envelhecimento da estrutura, sabe? Tem milhares de anos que elas foram criadas. E isso é muito interessante. Quando a gente joga Halo 4, e até certas coisas de Halo 5, tudo que é Forerunner é sempre muito limpo, muito bem cuidado, sabe? Como se não tivesse acontecido nada. Aqui em Infinite, não. Infinite respeita o legado que foi criado pela Bungie das estruturas Forerunner, sem aquelas estruturas meio que sujas, sabe? Que você sente o mistério no ar, você se pergunta quem viveu aqui, quem esteve aqui, o que batalha aconteceu aqui pra que essa estrutura ficasse com esse dano que perdurasse até hoje. Isso era um sentimento que você tinha desde Halo Combat Evolved, que em Halo 4 e 5 não foi explorado, né, pelo menos não nesse aspecto, pela 343, mas que agora vai voltar com força total, cara. E eu tô amando essa imagem. Eu tô amando essa imagem. A galera fez até um GIF, eu não sei se eu vou conseguir achar pra colocar aí. Mas se eu tiver conseguido achar, vocês estão vendo aí agora. Que é um GIF mostrando, né, o ciclo com todas as imagens que foram apresentadas. E, cara, é fantástico, velho. É fantástico. O trabalho de iluminação de Halo Infinite tá maravilhoso. E lembrando, todas essas imagens foram capturadas no PC e é tudo work in progress. Ou seja, quando o jogo sair, vai tá ainda melhor, cara. Eu tô muito ansioso pra ver uma nova gameplay em Halo Infinite. Vai ser muito bacana. É, caramba. 343, seis meses. Seis meses e a 343 já conseguiu fazer isso. eu tô feliz demais, cara. E, enfim, aí eles continuam, né, falando um pouco mais das experiências de trazer Zeta Halo à vida, né. Zeta Halo, assim como o Chief, como os Banidos, como a Cortana, como o piloto, Zeta Halo também é um dos protagonistas dessa história. Ele é um dos personagens, se não talvez, tirando, obviamente, o Master Chief, o personagem mais importante desse jogo. Porque essa estrutura é onde você vai passar a sua jogatina, a sua gameplay, a sua exploração. Você seguindo o modo história ou fazendo uma missão secundária, é em Zeta Halo que você vai estar. E eles dão um foco muito grande nisso. Desculpa, muito grande nisso. Então, eu vejo bem, com muito bons olhos, toda essa importância que eles estão dando pra Zeta Halo. Eu, né, se a gente for parar pra pensar, o nome do jogo é Halo. É sobre essas estruturas magníficas que foram criadas há milhares, há milhões de anos atrás pelos Forerunners. Então, é muito interessante ver o cuidado que eles estão tendo com Zeta Halo, o cuidado que eles estão tendo em representar essa estrutura da melhor forma possível, evocando os princípios que Halo Combat Evolved trouxe, de mistério, de simplicidade, de, sabe, você estar naquele lugar e se imaginar o que aconteceu aqui. Esse é o principal feeling de Combat Evolved. e é uma coisa que eles estão resgatando desse jogo e que, pelo que aparenta, vai ser muito, mas muito bem explorado em Halo Infinite. Então, eles vão continuando, eles falam a respeito mais uma vez da mecânica do Grapple Shot, isso é fantástico, eles falando a respeito de como todo o desenvolvimento da fase modificou, porque, em teoria, em fases de Halo 1 até Halo 4 que você passaria momentos ali numa gunfight, trocando tiro, pegando cover, pegando veículo, você poderia simplesmente pegar o Grapple Shot e passar a fase inteira. Então, eles comentam que isso foi um desafio deles criarem novos ambientes para poder comportar esse novo sistema do Grapple Shot e que a fase continue sendo divertida, continue sendo prazeroso você explorar, enfrentar os inimigos e cumprir seus objetivos. E eles falam também que, além do Grapple Shot, e isso é muito importante, além do Grapple Shot, nós também vamos possuir mais três outros itens, três outras peças de equipamento que estarão conosco durante a gameplay de Halo Infinite. Eles não mencionam, obviamente, quais são, mas eles já deixam o insight ali de que, logo, logo, vocês vão estar vendo quais são essas novas peças de equipamento e aí, a gente tem essa arte, desculpa, esse screenshot da Sniper, agora a gente está vendo pela primeira vez o visor da Sniper, eu vou falar que eu, eu não sei, de primeiro momento eu achei um pouco estranho o visor da Sniper, mas eu já estou me acostumando um pouco mais, vamos, se é que a gente pode falar isso. Aqui na imagem, detalhes que eles colocaram que foi muito bacana, a gente vê pela parte de baixo, eu acredito que seja aquelas estruturas que nós vemos em algumas imagens, algumas imagens promocionais que já foram mostradas, que a gente imagina que seja o Palácio da Dor, mas ainda não temos confirmação disso, mas é sim a parte de baixo daquelas estruturas de forma de coluna, muito bacana, muito da hora, a gente vê um arrog, vê a paisagem, e aí, outra coisa interessante é o HUD, o HUD foi modificado em relação ao que nos foi apresentado no passado, vocês podem ver aí que nós temos agora o indicativo de munição em forma de números ali, mais uma vez, retratando diferente da forma que sempre esteve na franquia Halo, que eram as munições contadas ali e tal, mas o que chama mais a atenção é que nós temos dois espaços para gadgets, eu acredito que essa letra G seja das granadas, e essa letra Q seja desses itens que a gente não conhece, e no caso nós temos também uma outra arma aí, um pouco mais à esquerda, que o Ruivo até mencionou na live, que seria a Disruptor, que é uma arma de choque brute que havia sido vazada anteriormente, mas em todo caso, fica claro que nós vamos ter gadgets, que eu acredito que seja esse da letra Q, porque se vocês prestarem atenção, no braço do Master Chief tem o Grappling Hook ali, e você olhar naquele Q ali, além dessa esfera, não sei se é um pulso de energia, você vê que tem uma linha lateral, então provavelmente eu acredito que você deva apertar ali e você vai modificar o gadget que você está usando e aí iria para o Grapple Shot, no caso. Mas, em todo caso, o HUD teve sim alterações, a gente tem até mais alguns detalhes, principalmente na parte de cima, mas o que me chama a atenção também é o radar. O radar está alterado em relação ao que foi mostrado ano passado. Agora está marcando ali 59 metros o alcance do radar. Então, talvez, talvez, a gente especule que o radar seja um dos itens que você vai poder trazer upgrades, para você poder ter um campo maior de ação do seu radar para você encontrar os inimigos com uma distância um pouco maior. Então, aí, imagem maravilhosa, fica até difícil um pouco de falar. Aí eles comentam um pouco mais a respeito do co-op, que a sandbox também foi toda trabalhada para ter, trabalhar com esse modo co-op em Halo. A gente sabe, já está confirmado que Halo Infinite terá suporte para co-op local ali de duas pessoas e se você estiver jogando online, o co-op subirá para quatro pessoas. Isso é muito bom, é muito bacana. E, enfim, eles falam, enfim, terminam o artigo, eles comentam um pouco mais aquelas coisas de voltar às origens, o reboot espiritual da franquia, todas essas questões relacionadas à Zeta Halo. Depois, eles comentam com algumas frases de outros desenvolvedores que estão trabalhando no jogo e eu queria deixar aqui registrado uma das frases, eu não vou falar todas aqui, mas uma das frases fala a respeito das flights e ele fala que, olha, as flights ainda vão demorar um pouquinho, a gente está trabalhando, mas logo, logo elas vão chegando. Cara, se a 343 deu o hint de que as flights estão sendo trabalhadas para mais para frente serem liberadas para o público, se inscrevam no programa Halo Insider, se inscrevam, façam a inscrição, não é difícil, é tranquilinho, você vai lá, coloca seu e-mail, sua gamertag, tudo bonitinho e participem das flights do Halo Master Chief Collection, que inclusive já saiu, já saiu uma nova flight do MCC, eu já estou jogando, eu estou curtindo todas as novidades de Halo 3, e enfim, participem do programa Halo Insider, participem do programa Halo Insider, vai ser lá que nós testaremos Halo Infinite pela primeira vez, tenham certeza disso. E aí, por fim, a gente tem mais uma imagem da gameplay de Halo Infinite, a gente tem esse screenshot dos banidos, cara, que shot maravilhoso, mano, esse screenshot para mim é um dos mais bacanas, com os dois banchees voando, e aí o que nos chama a atenção é que logo ali embaixo nós vemos aquela fortaleza dos banidos, agora no jogo, é claro que não está totalmente detalhada, lembrando mais uma vez, é um work in progress, mas a gente vê também algumas estruturas ali bem interessantes, a gente vê uma espécie de cidade, talvez, vê uma espécie de vila, vê aquela estrutura ali novamente, tem outras estruturas mais para trás, enfim, como são coisas bem distantes, e o render não está 100% preciso porque afinal é um work in progress, não tem como a gente teorizar muito em cima disso, mas enfim, em todo caso, já é mostrado ali que tem coisas ali, tem coisas ali que eles só não quiseram dar um detalhamento maior, mas tem novidade chegando aí. E por fim, o Joseph Staten, ele traz mais uma vez a fala dele, a gente sabe que pelo menos todo Inside Infinite está terminando com uma fala do Joseph, e eu acho isso muito bacana, principalmente pela questão de que Halo Infinite está sendo essa homenagem aos 20 anos da franquia Halo, pegando elementos de vários jogos, tem elementos de Halo 3, tem elementos de Halo 5, e tem elementos principais, os principais são de fato do primeiro jogo, do jogo que iniciou esses 20 anos. E querendo ou não, um dos caras que estava lá era o Joseph, pelo menos o cara responsável pela história, por toda a criação do enredo que envolve Halo, está nas costas desse cara, e ter a visão dele, do que ele acha que é Halo Infinite, e ele trabalhar essa narrativa conosco, com nós que somos fãs, que também temos essa conexão com Halo Combat Evolved, seja você um veterano da franquia, ou alguém que começou por Halo 4, que é o meu caso, todos nós temos uma ligação especial com Halo Combat Evolved, e ter a frase, ter as palavras finais de um dos caras que estavam lá no início, isso é muito bacana. E claro, eu vou ler aqui para vocês o que o Joseph Statham fala para a gente, eu vou estar fazendo uma tradução livre aqui, rapidinho, mas ele fala mais ou menos o seguinte, como você pode ver no último, eu vou estar deixando as imagens passando aí, como você pode ver no nosso último update mensal e olhar para as screenshots, você deve ter a mesma questão que eu tive quando eu me juntei à equipe ano passado, no final do outono passado. Que tipo de jogo é Halo Infinite? O mundo de Halo Infinite é incrivelmente grande e suas vastas zonas de combate se conectam perfeitamente umas às outras. Suas vistas são repletas de aventuras que os levam a se desviar das missões da história para observar esse mundo incrível. A distância, no caso, de longe, pode parecer que estamos construindo um jogo mundo aberto, mas não é bem assim. Estamos fazendo um jogo Halo, um shooter sandbox, onde nosso objetivo é fazer você se sentir como o ator mais poderoso em uma simulação de combate de ficção científica rica e emergente. Ou seja, aqui nós temos a confirmação de que Halo Infinite será um jogo com amplos espaços, mas não totalmente um mundo aberto. Acho que um youtuber brasileiro, um criador de conteúdo brasileiro de Halo estava falando que iria ser isso. Eu acho, não sei, não sei, eu acho. Ele fala, por exemplo, se você ampliar algumas dos screenshots deste mês, você terá vislumbres da vida selvagem que habita a instalação. A campanha de Halo Infinite não tem um sistema de crafting, no entanto, e você não vai perder tempo caçando, esfolando os animais para fazer equipamentos melhores para o Master Chief. Os espartanos já utilizam a armadura Mionir, eles não precisam de botas de couro. Cara, essa parte aqui eu achei sensacional, sensacional. O que você vai gastar tempo fazendo é se despencar de um mirante rochoso para o coração de uma patrulha inimiga, eliminando seu líder com uma granada de plasma bem jogada e utilizando seu grapple shot para puxar a sua arma poderosa do chão e colocá-la em suas mãos. e então esvaziar seu pente para o resto da patrulha, espalhando a vida selvagem nas proximidades de volta para suas tocas. Ou seja, projetamos Halo Infinite para que você seja mais livre do que nunca para fazer o que os super soldados espartanos fazem de melhor, inspecionar um campo de batalha, planejar seu ataque, enfrentar o inimigo, lidar com qualquer surpresa que a sandbox lance em seu caminho e em seguida rearmar-se para a próxima batalha. O que é diferente desta vez é que você tem mais liberdade do que nunca para escolher um caminho pelo mundo. Siga um sistema de cavernas escondidas em uma fortaleza bem guardada, utilize seu Warthog através de uma passagem montanhosa cheia de névoa, capture um Banshee e voe para os fragmentos da instalação através das estrelas, no caso, aquelas áreas da instalação 07 onde a gente vê o anel rachado ali, uma narrativa forte permanece no centro da aventura de Master Chief e sua jornada entre as missões da história depende inteiramente de você. Ou seja, Halo Infinite vai ter seu sistema de campanha normal, a sua história vai seguir da mesma maneira como sempre foi nos 20 anos, porém, você tem mais liberdade entre as missões para você escolher o que você vai fazer. Tudo o que o mestre-chefe estava falando que ia acontecer. Um certo criador de conteúdo aí, não sei quem é não. Então, que tipo de jogo é Halo Infinite? É o jogo de Halo mais aberto e cheio de aventura de todos os tempos. É o game Halo que só podíamos sonhar em fazer 20 anos atrás e mal podemos esperar para você explorar. Claro, o Joseph sabe criar o hype. Esse maluco sabe criar o hype. Eu estou muito feliz. Todas as imagens estão no site do Halo E-Point. Vocês podem lá baixá-las na sua versão 4K. Eu estou muito feliz. Eu comentei que esse seria o Inside Infinite mais importante, pelo menos, do que a gente tem os temas revelados até agora. E é, a gente vai ter, o próximo Inside Infinite vai estar relacionado com a equipe de áudio. Então, a gente pode ser que não tenha tantos screenshots, mas teremos algumas revelações em áudio. Inclusive, a gente teve um áudio que foi encontrado no post que a galera da Central Relo Brasil aqui dublou pra vocês. Taca aí. Quantos agora? 16 sistemas desligados até agora. Em lugares aleatórios, pelo visto. Estou tentando impedir o acesso dela e dos outros ao... Você não vai conseguir parar ela. Ela sabe mais de como tudo isso funciona do que qualquer um. Doutora Rose. John. Qual o plano? O plano? Agora só temos que sobreviver. De novo. A mensagem de Cortana se espalhou pela galáxia. A maior parte das IA-senscientes se aliou a ela. Contra a humanidade? Sim. Mas talvez não contra você. Me diga, John. Qual foi a última coisa que ela te disse? Ela disse... Adeus. É, meus amigos. Doutora Halsey aí de novo nos seus diários, né? Journal. Halsey Journal, né? O diário ali da Halsey. Estão de volta. Eu acredito que nós teremos sim audiologues dentro de Halo Infinite que estejam bem conectados com os eventos de Halo 5 Guardians pra fazer essa ponte. Lembrando, eles querem com que em Halo Infinite você não precise buscar o material expandido pra entender a história. Então, a gente com certeza vai ter coisas dentro dos jogos que vão explicar com detalhes o que aconteceu entre esse espaço de tempo entre Halo 5 Guardians e Halo Infinite. E depois, né? O cara chega lá e fala pô, eu quero ler um Shadows of Reach. Eu quero ler um Divino Wide que foi anunciado aí, né? Escrito também pelo Troy Daney. Eu quero ler um Point of Light, né? Que é o livro da Kelly Gay que vai sair aí no início do próximo mês, né? Então, se eu não me engano é dia 2 é dia 3 de março agora eu tô confuso mas enfim vai ser muito bacana ter isso em Halo Infinite vai ser muito bacana a gente poder ter nessa busca por audiologues com certeza esse audiologue aqui deve ser um pouquinho maior alguns trechos a mais dentro do jogo seria interessante seria bacana mas em todo caso eu tô muito feliz com tudo que aconteceu em relação a Inside Infinite Halo Infinite tá aí a galera, né? É aquilo que eu falei a gente que é fã de Halo precisava disso nós precisávamos de atualizações sempre que possível pra continuar dando no hype pra gente pra nós podermos entender o que que tava acontecendo com esse jogo e agora que a gente tá tendo todos os Inside Infinite mensais isso vai ser muito bom pra manter o hype pra gente e nos prepararmos para as grandes revelações que acontecerão no meio do ano ali E3 Xbox Game Show case quem sabe um evento próprio da franquia Halo só Deus sabe só Deus e a 343 sabe onde que nós veremos novamente a gameplay de Halo Infinite mas em todo caso eu tô muito feliz com esse Inside Infinite e lembrando se você tiver qualquer dúvida e você quiser perguntar para a 343 teremos mais um mais um episódio do Ask 343 e com certeza o tema desse mês será relacionado à ambientação da franquia Halo então vai no Twitter coloca a hashtag Ask343 e faça a sua pergunta quem sabe se você será respondido pelo Unicheck ou quem tiver lá mais com ele no vídeo mas enfim pessoal essas foram as novidades do último Inside Infinite se você gostou deixa o seu like compartilhe com seus amigos se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e se você quiser ajudar a gente ainda mais considere se tornar um membro aqui do canal esse vídeo foi extenso então comenta aqui embaixo qual foi a novidade que você mais curtiu e no mais nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo um abraço do mestre e até a próxima tchau e aí Tchau 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 Tchau